Música Gente, a primeira coisa quando a gente for pintar o mar É escolher as cores predominantes Tá? O meu mar pode ser todas as cores que eu quiser Vai depender de onde é esse mar Entendeu? Se é lá do Caribe Se é o mar do Rio de Janeiro Se é da praia tal Depende do tempo Depende do céu Que é o céu reflete nas águas Então depende de muitas coisas, né? Pra você pintar o mar Não é... Tem gente que coloca azulzinho e fica aquele agosto verdinho e azulzinho Não, a gente tem que começar a pensar além disso aí Pensar no ambiente que eu cerco Ok?